Olá meus amores, estou por aqui, bom dia, bom dia, bom dia e vou mostrar pra vocês a máquina que nós estamos hoje Gente, barquinho! Vou mostrar pra vocês lá em cima E vou mostrar pra vocês aqui Tô de Mercedes hoje, gente! Olha aqui meus amores, estou de Mercedes, olha o painelzão desse Mercedes, olha só Pega a visão Aqui ó, cantinho do motorista Aqui tem a cama, tá? Pra dormir Ó, tem a caminha aqui pra dormir, gente E aqui é o cantinho da bagunça do motorista Meus amores, top das galáxias, bora com a Grace Ah, pra eu não cair, ó Vamos tentar mostrar a máquina de hoje, ó a cabine, gente Já liguei, baby, você acha que, ó Tá me ensinando? Ó lá, tá aceso, doido Ó aqui, ó, MC Leap, tá aceso Mas é palhaço mesmo Gente, olha aqui, esse é o carro de hoje Tô com aquela praga ali, ó Vai me infernizar o trajeto inteiro E a gente partiu para BH Mas tu é chato, hein? Aqui, ó Gente, olha essa máquina Pega a visão, ó Pega a visão, pega a visão, pega a visão Olha, gente, lindo Lindíssimo o ônibus Uhul Top das galáxias Eu tô muito feliz Ai, eu esqueci de mostrar pra vocês se tem água Peraí É que a Grace Kelly tá eufórica Tem água A Grace Kelly tá eufórica, vocês sabem, né? Ó o detalhe dos tetos Ó o detalhe do teto, gente Olha essas poltronas Que top O que falar, né? Pois é Vamos lá pra cima Aqui tem o banheiro Aqui é o banheiro, gente Nosso banheirinho aí, ó Tá indo tudo organizadinho O colega deu um tapa Essa porta aqui, gente É pra falar com o motorista lá Mas ela tá trancada Que não é nem obrigado, né? Olha só Subindo aqui, ó Vamos lá Vamos para o andar de cima Gente Gente Do céu Ele é todo leito Putz grilo 26 lugar Top das galáxias Muito, muito, muito top Ó, com água também Muito top Pega a visão Pois é, meus amores Estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui E vamos seguir para BH BH, amores BH Uhul É isso mesmo BH É o destino de hoje Com o MC Lip Para ele fazer um show lá Estaremos retornando amanhã Amanhã, bebês Estamos de volta E eu não posso deixar De mostrar para vocês Esses momentos Inesquecíveis Que estou vivendo Nesses dias Pois é Brasília foi maravilhoso Top Muito bom E agora E agora Um lugar que eu tinha Muito vontade de ir Chegando lá Nós vamos ficar Num hotel É claro que eu vou mostrar Para vocês Lá no hotel E E o que eu puder mostrar Dessa viagem Gente Eu vou mostrar Com certeza Tudo que eu puder mostrar Da viagem Eu vou mostrar para vocês Está bom Só que assim Vou cambiar hoje Olha aí Manual Caixa manual Daqui é caixa manual Gente Mas ele está gostosinho Na minha concepção Achei um pouquinho A embreagem dura Mas é coisa Que a gente vai se adaptando Estamos acostumados Com automático Mas a gente vai se adaptando Hoje é dia 13 de agosto Se eu não me engano Exatamente Que horas são agora Nem sei que horas são agora Deve ser umas 5 5 e meia da manhã E a Grace está por cá Estou aqui no Tatuapé Tá Mas é isso Bebês Mostrar aí Paradiso 1800 Para quem gosta Da Marco Polo Carroceria O pessoal Pergunta muito Grace Fala sobre o ônibus Eu não gosto muito de falar não Viu gente É um New G7 Da Mercedes-Benz Lindo Está bonito O pretão Pretão Está bonitão O preto das galáxias Achei um defeito Achei um defeitinho Mas qual não tem Olha essa faixa atrás Que top Está vendo Marco Polo Da Mercedes-Benz Está aí para vocês E acompanhe Mais com a Grace Kelly Beijo 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 E olha Aquela praga ali Que vai comigo Mais importante Você não gravou Você Segurança do local E essa é a praga Que vai comigo Vocês lembram dele De Brasília Pois é Gente Não fala aí Como que é Você está gostosinho No azeite Beijo, beijo e até mais O que você falou aí E aí Bora Vamos embora Vamos embora Comprar um telefone novo Sem cair o celular Sem cair o celular Fecha Partiu Com um amigo aqui Nós vai para onde? Pelo Horizonte Minas Gerais Só o link gravar um negócio aqui Só o link para gravar um negócio Show Então dá tempo eu vou fumar O rapaz vai fazer uma gravação aí O meu anjo deixou de fazer uma pergunta É, eu não falei Eu sou youtuber E eu sempre gravo para jantar Com a vontade Depois eu já aproveito e faço a foto já Eba Pessoal gravando aí Frente do ônibus Pessoal gravando Eu vou te encontrar Vai, relaxa Vai rápido, João Vai, tudo E aí A CIDADE NO BRASIL Vai fazer mais? A CIDADE NO BRASIL É duro ser nanica, né? É foda Se pessoa pequenininha é foda Não é duro? Estou lutando aqui para dar tamanho Quando chegar lá na subida vai ser difícil Porque eu tenho que comprar uma plataforma Quase que foi Na hora que eu puder apagar a luz lá em cima você apaga A luz lá em cima Duas batidas acender e uma batida Trapou Trapou Legal Se você me derrubar Até então É para você estar sentado Então Estou pesquisando aqui para você Isso aí aprendeu lá em Grajaú Na mesma outra escola Para me tirar a cara daqui Por que você está falando no Instagram? Você está direitinho? Nossa, sério que você falou isso mesmo? O pinguim de mandar cascar Depois que eu botar eu no jardim Vai tirar foto Vocês estão ouvindo, né, gente? Vocês são testemunhas, né, gente? Eu queria tirar foto minha No negócio lá Mauro, o povo vai não olhar para frente, né? Se você não tiver saída Se não tiver saída Você está encrencado Você vai vir de marcha Mas nem porra mesmo Mas bota ele nas costas Sobe o trajeto Sabe o que eu estou esquecendo? Por que? Ele não é automático, né? Ele não vai passar marcha sozinho, né? Vai lá Tudo aí, tio Esquerda Não é, não Não, você vai entrar na firma Lá na frente, porra Não, não vai entrar na firma, não Não vai entrar na firma, não Vamos ver, olha a porra Vou entrar na firma Aqui você pode descer, aqui Descer reto? Tá perfeito É, a minha seta, porra Descer reto lá, não, porra A minha seta está ligada para onde? Só vamos saber Vou pegar Cara de pau Vou pegar Agora a gente vai lá Fazer o retorno Como está Tá assustando o povo Isso aí vai Não, ele vai para a casa Trocar a cueca Depois dessa aí Ele pode ir para a casa Trocar a cueca dele O povo quando viu como é Fez uma carreira com o cão Senhor de misericórdia Você não vai para o céu não, sabia? Não Essa foi engraçada Essa rua é a que a gente entra Vai para a G3 Mentira da bixi Isso aí mesmo Não sabe onde ela está mais Perdeu Pô, aqui pega Não Olha lá, hein Obrigado Com o pé do Tem seta? Obrigado Viu por ligar seta? Primeiro que você está na faixa do ônibus Não sai da frente Agora a gente vai lá na casa da porra Retornar para voltar Obrigado, motoqueiro Nossa, o embriacho está Devagarzinho você pega o jeito Ah, é? É igual eu ontem Eu também, quanto tempo faz Que eu não piloto uma porra dessa aí Não, mas o problema não é Sem embriacho Não é mesmo Não, o meu era tudo mesmo É a embreagem da banca Até acertar as marchas Eu sou Fui, sou a porra Errava, entraia nenhuma Não, 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 não Ah, bom, mas eu não estou errando Nessa vergonha Eu não passo Ah, bom, velho Ô, bebê, bom, põe seu Seu celular para carregar aqui, ó Era isso que eu ia fazer E aí o pessoal chamou para a gravação Então não esqueça Sem dúvida Põe seu celular É a minha câmera esperando Para ficar com a musa aí no YouTube, tá? Vai no top top dela Põe, vai pra fora É, pra fazer o retorno Isso que eu ia falar Fazer o retorno é mais fácil ali pela Não, vai pegar a Alicandu, rapaz Pegar Alicandu e a Fernandinha direto Eu sei, mas eu não gosto da Alicandu Então Você vai sair a mil metros Mil metros a A 800 metros vai pegar o pelo matinho A mil metros E aqui tem uma saída que só vou viajar Aqui é o Corinthians Esse aqui é o Corinthians Onde está aquela? Eu moro um pouquinho para cá Sério? Aham Eu tenho uma irmã minha que mora ali Só não lembro o nome daquilo ali Eu moro ali no Mataraz Hummm Eu sou pequeno Mas tinha travesseiro nascendo o banco, não? Que quinta, mas as crianças Chega Não quer mais nada, né? Só um cafezinho com leite Um chocolate Um quentinho Não, chá Não, chá não Essa porra já está coisando E coisa coisa Chá Chá e porra A próxima saída Não é essa outra Não, a próxima à esquerda eu sei Conhece? Próxima à esquerda Conheço, tudo certo A esquerda? É Não, a esquerda é a Alicandu Quer só ver se você está ligado Aham Eu não estava na orelha dos dois Ah, ele virou para lá Ele escutou O papai está trabalhando Ai, meu Deus do céu Ponte, 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 ponte Ponte Agora você vai passar por baixo A direita Passar por baixo Gente, eu estou aqui com o gostosinho do azeite Ele que é o famoso gostosinho do azeite Vocês podem pesquisar Gostosinho do azeite Pesquisar no YouTube Que o gostosinho do azeite está aqui E você sabe que agora eu me lembrei desse menino Quando eu vi ele pessoalmente Eu nunca vi Eu já vi ele Eu só me lembrei Eu não tinha ouvido Ele canta a música gospel Foi aqui dele em gospel Você está confundindo Mas eu vi ele Eu já vi ele aonde? Na internet Ah, tá Só quando eu... Não, ao vivo não No YouTube No YouTube Quando eu vi que eu liguei que era ele No YouTube Opa, conheço esse menino Moleque novo pra caralho Oi? Moleque novo pra caralho Não tinha, não vim Deu? Acho que cheirei na leite ainda Você não vai pro céu não, sabia? Não A menzinha chata depois Olha que era a cara dela Não vivia Ah, mas o menino falou, né? Espera aí, eu vou Pode cair pra esquerda E soltar o pau Mete o pau Mete o pau não Seria a sua Só acelera Ah, tem o Fernão Dias aqui Você vai de começo ao fim Ah, Cristiano Machado Cristiano Machado Com o radarzinho ali Tem depois dele Tem o farol ali Tem esse, tem o outro lá na frente Eu passava aqui Quando eu ia fazer São Mateus Eu passava pra lá Eu ia do São Mateus Do trajeto da cometa E aí É um trajeto que eu ia ali Por baixo aí Pra seis e meia Eu passava o avião O menino falou desse trajeto E eu não fiz nove aí, não Pra seis e meia Passava de casa Sabe o seu filho da boca? É, você tá com ele aí na boca Você não sabe nem quem tava usando Nem o que fizeram aí Porque em algum ônibus ele tava Pois é, gente Eu sou a pior Falem aí Ó, o pessoal adorou Nossa Nossa Bate-papo Os poucos pedaços, né Que eu coloquei Que eu não tô doida Os poucos pedacinhos Que eu coloquei no YouTube O pessoal gostou do bate-papo Entendeu? Teve uma moça que falou Que você tava ali cantando, né Ficou nítido É o melhor Ô, senhor Eu não tô entendendo Não tem que ouvir isso aí Nessa parte Nessa coisa Ela tá doidona Eu falei que isso era zoeira Aquela bagunça Praticada nem era bagunça A gente bagunça muito, né? Eu acho que ela queria que eu ganhe Não, papai, eu sou o pai tola Por isso que a menina comprou o vassoura rosa Tá vendo? Pois é, mas ela se arrumou Bonito, mas deixa eu te falar uma coisa Você usa cinto de segurança, tá? Tem não, filho Aqui não tem não Sério? Não tem o da pontinha ali embaixo não Aqui é que eu li, ó Opa A multa vem E agora? 28 Cala a boca, pelo amor de Deus É isso não é música não Não é música não, gente Me ajuda aí Amor, tem uma peça Especialização, né? Agora é manchada Já vai demorar Esse negócio tá ligado Ó, eu sou delicada, tá? Eu penso, eu não acho melhor Lirar o ar, nem que seja fraquinho Pra eles lá, não Vento Então, por que você não ligou? Porque o menino falou que não pode Ligar, porque ele Senão ele fica louco É? Sério? Acredito Ligou o vento, só ele deixa o motorado É, mas eu não consegui É sério, então Aham Ligar o vento Ligar o vento Vai depressa Lá não vem de tanto Não, esse coisa é um trinta, filho É, só o vento Só o vento, não pode pegar frio, né? Um trinta Tem que entrar na frente, não dá muito fácil Despedindo só o vento Eu deixei só no Todas as coisas Eu deixei só no O que é o claro É só o desenho no teto, né? Não, desenho dentro ou de baixo Não É escravo Um é só o desenho no teto, não é luz É aquele desenho lá Eu não sei se aqui é azul Mas geralmente é azul É só uma faixinha azul Um é só esse Você pegou, tem que ir lá ver Ué? Só que ele vai O seu papo Oi, gente Oi Oi Gostosinho no azeite Mas você lembra de fechar a porta Só vai ficar filmando lá Um coisa de cabeça Aí, meus amores Vocês virem Estamos pegando Os mesmos Os mesmos Fernão Dias Meus amores Aguardem ele com a gente Mandei o chão Tudo bem Oi 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sei que é mulher, você já sabia Pra esse tipo de Tipo assim, de banheiro público Vamos dizer assim, banheiro público As mulheres Agora tem um negocinho que vocês fazem Xixi em pé, né? Vocês já viram isso? Eu vi no Shopping ontem Shopping ontem, eu sei o que É um bagulhinho assim Encaixa certinho Tem um negócio, uma torneirinha assim pra fora Dizem que é pra, é anti-higiênico Pra mulheres que andam na rua No dia a dia, né? E usa muito os Não, vem, mas eu tô falando Em termos de higiene Você já tá levando tudo por trás Você tá vendo? Não levando nada por trás Nada já Nem entender, né, ver É, eu tava vendo lá, nunca tinha visto S Missão A CIDADE NO BRASIL 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 O ORO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com certeza Pesada. O que? Tem que andar bastante com você que também é pesada. Eu tô pesada? Como assim? Não toco nem balança. Achei um monte de gorda. Ai, os curacos. Pau, pau, pau. Vou botar por você todo. É, se eu passar, agora eu vou botar pra arrasar. Passou. Então, a minha colagem deu certo. Vou botar as galáxias. Peraí, eu acho que é nessa subida ali, bebê. O que? O gal? O gal? O gal. O gal. Tem que me arrumar de novo. Claro. Não, filho, você não tava lá, não. Você tava pra ficar se desarrumando, não. Você fica arrumada, gente, por favor. Nós não vieram no Brasil pra gravar. Não vai, velho. Você ligou o vento pra nós? Ligou o vento? Tá tudo bem. Tá. Mas a gente já vai parar, tá? Tá bom. Liga tudo, amor. É, acaba que eu mandar, amor, depois que eu comprometo aí. Amor dos outros. Se ele correr, ele vem. Isso daqui. Ligou. É. É que você não manda mensagem, não. Será que ele tá ligando? É, você fica aí chamando, depois que você me compromete eu aí, ó. Vai dar a meta. É, pois é. O pior é que você me chama, tá bom. Mas, não é? É, esquece. Edita essa parte, porra. É. Lá fora, tá? Lá fora, só com a gente vai gravando. Se tiver gravando aqui, nós somos amiguinhos. O senhorita. O que é isso? Tá bom? Grace Care. Grace, sim. O senhorita Grace Care. O senhor Jair. Ó, bom, bom. Ó, como ele é sujo, ó, até com o animal, se ainda pegou. É não, é que nós não estamos acostumados com esse tempo. Quando ele achou, acho que ele vai tomar atenção. O Mercedes, né, baby? O Mercedes, o Mercedes fez. Nós gostamos de estranho. O bom é que nós estamos pegando experiência. Quanto tempo faz? Oxi, deu? Há uns sete anos que eu não sei o que que é manual. Sério? Sério. Não, manual eu dirigi na corrida. Sete anos que eu não dirijo na corrida. Tem tambiado também, tem um monte de tambiado no cometer. Sete anos que eu não sei o que que é isso. Não, eu, eu, bem menos. Principalmente Mercedes. Segundo eu, o outro Mercedes que eu trabalhei, Foi o 2651 que é seu retrovisor na carreta. Ele tem a start, um monte de coisa. Tem chave na start. E aí, esse é agora que eu vou dirigir. Porém, essa é coisa exata. Por isso que eu falei pra você. Ontem eu errei umas marchas pra... Quanto tempo foi que você levou? Não, faz poucos meses. Então, não dá pra errar. Ele não vai parar no posto, não? Vai nunca passar esse caminhãozinho, não? Eu acho que não vai. Não vai. É aqui o grau. É, não esquece o que eu estou falando. Eu não estou mais aqui. Já saí daqui, já desci, meu Deus do céu. Ele quer que eu vá pra um. Ele quer entrar aqui. Olha aqui a segunda. Ele quer que eu entre. Ele quer que eu entre. Ele quer que eu entre aqui, olha. Ele quer que eu entre aqui, olha. Pelo amor de Deus. Ô, Fih. Não dá palpite mais não. Porque eu acho que é frangassado aqui. Não. Aqui, aqui. Ah, não. Grau aqui. Aqui é grau. Olha aí. Olha aí, papai. Me ajuda aí, papai. É que você falou que você queria parar no grau. Então, vamos parar no grau. Você vai comer o que no grau? Olha, não me come fritura, tá? Por favor. Mantei o corpinho. Como um pão de queijo. Um bar. Eu acho que o ônibus era aí. O ônibus? E onde está entrando esse caminhão? Não tem como não é a capacidade. Mas é caminhões, truques, caminhões. Caminhões. Então, mas o ônibus, eu acho que não tem vaga aqui. Mas acho que não tem. Porque as vagas grandes não é aqui desse lado? Não. Não, gente. Aqui é onde eu estou parando essa carreta aqui, ó. Aqui é onde está parado o ônibus. Aqui é parado para onde? Então, como que a gente vai parar aí, ó? Atravessa aí, ó. Esse ururu aí parou aí. Usando para esse ururu sair daí. Agora que o modista está lá dentro. Está dentro do carro, né? Ele está dentro do carro. Ele não está dentro do carro, né? Tá. Está dentro do carro. Olha por aí. Eu tinha que fazer assim. Está dentro do carro? Está. Mas o ônibus vai sair lá? Fiquei que o ande é pravo Ah, distrave Fiquei que o ande é pravo Fiquei que o ande é pravo Fiquei que o ande é pravo Fiquei Fiquei que o ande é pravo Pessoal, nós estamos parando aqui no grau, tá? Depois eu volto a filmar pra vocês Beijos